Mentos, cérebros e programas, por John Sir Distingua entre a inteligência artificial no sentido forte e no sentido fraco. De acordo com a IA no sentido forte, computadores adequadamente programados literalmente têm estados cognitivos. É assim sendo programas, são teorias psicológicas do argumento que a IA no sentido forte deve ser falsa, uma vez que uma gente humana poderia instanciar um programa e, mesmo assim, não ter estados mentais. Examinarei alguns argumentos quanto a essa afirmação e explorarei algumas consequências do fato de que o cérebro dos seres humanos e de animais são a base causal da existência de fenômenos mentais. Que significado psicológico e filosófico devemos atribuir a esforços feitos recentemente para simular as capacidades cognitivas humanas através do computador? Para responder a essa questão, considero útil distinguir entre o domínio de IA no sentido forte e a IA no sentido fraco, ou cautelosa. De acordo com a IA no sentido fraco, o principal valor do computador para o estudo da mente reside no fato que esse nos fornece uma ferramenta extremamente poderosa. Por exemplo, ele nos permite formular e testar hipóteses de maneira mais rigorosa e precisa do que antes. Mas, de acordo com IA no sentido forte, o computador não é meramente um instrumento para o estudo da mente. Muito mais do que isso, o computador adequadamente é programado, é uma mente, no sentido de que são dados programas corretos, pode-se dizer que ele entende e eles têm outros estados cognitivos. Conforme IA no sentido forte, uma vez que o computador programado tem estados cognitivos, os programas são meros instrumentos que nos capacitam a testar explicações psicológicas. Os programas constituem as próprias explicações. Não têm objeções a IA no sentido fraco, pelo menos no que diz respeito ao escopo desse artigo. Em discussão, será dirigida às afirmações que defini como caracterizando a IA no sentido forte. Especificamente, a ideia de que computadores adequadamente programados têm estados cognitivos e que os programas, a partir disso, explicam a capacidade cognitiva humana. Quando eu me referir a IA, estarei considerando a IA no sentido forte, definida através de duas afirmações acima. Analisarei o trabalho de Roger Skank e seus colegas em Yale, C.F. Skank e Abelson, em 1977, porque estou familiarizado com ele e com outros trabalhos semelhantes. Além do mais, ele fornece um exemplo claro do tipo de trabalho que desejo examinar, mas nada do que apresento a seguir depende dos detalhes do programa de Skank. Os mesmos argumentos se aplicariam ao programa de Minograd, em 1972, o programa de Waysenbaum, ELISA, em 1965, em qualquer simulação de fenômenos mentais humanos baseados na máquina de Tudy. Deixo de lado vários detalhes que podem se descrever no programa de Skank da seguinte maneira. Seu objetivo é simular a habilidade humana da compreensão de histórias e característico na habilidade dos seres humanos para compreender histórias que estes possam responder questões sobre elas, mesmo se a informação não estiver explicitamente dada no texto. Nesse caso, por exemplo, supõe que seja fornecida a seguinte história. Um homem foi a um restaurante e pediu um hambúrguer. Quando o hambúrguer chegou, estava torrado, e o homem furioso saiu ebravejando do restaurante sem pagar e sem deixar a gorjeta. Ora, se a seguinte questão for formulada. O homem comeu o hambúrguer? Você presumivelmente responderá, não, ele não comeu. Da mesma maneira que se for dada a seguinte história. Um homem foi ao restaurante e pediu um hambúrguer. Ao chegar o pedido ficou bastante satisfeito na hora de ir embora de uma gorjeta a garçonete antes de pagar sua conta. Se a seguinte questão for formulada, o homem comeu o hambúrguer? Você certamente responderá, sim, ele comeu o hambúrguer. Ora, a máquina de scanque pode responder a questão desse tipo de sobre-restaurante. Para poder fazer isso, ela tem uma representação do tipo de informações que os seres humanos têm sobre restaurantes, o que a torna capaz de responder tais questões, quando tais tipos de histórias são apresentadas. Quando se fornece uma história para a máquina, e se formula uma questão, a máquina imprimirá respostas do mesmo tipo que esperaríamos de seres humanos. Partidários da IA, no sentido forte, afirmam, desta sequência, a pergunta-resposta, que não somente a máquina está simulando uma habilidade humana, mas também que a máquina compreende a história e fornece respostas às questões. O que a máquina e seu programa fazem explica a habilidade humana para entender histórias e responder questões sobre elas. As afirmações A e B parecem totalmente insustentáveis a partir do trabalho de scanque, como cantarei mostrar no que se serve. Uma maneira para testar qualquer teoria da mente é perguntar a alguém o que acontecerá se sua própria mente, de fato, funcionasse sobre os principais. A teoria diz que toda a mente funciona. Vamos aplicar esse teste ao programa de scanque, com o seguinte, GAD Kinect Sprayment. Suponha que estou trancado em um quarto, e suponha que me dão um calhamaço de papel com um texto chinês. Além disso, e eu não conheço o idioma chinês, nem escrito, nem falado, e que eu não seja sequer capaz de reconhecer a escrita chinesa, ou seja, distinguir, por exemplo, da escrita japonesa ou de rabisco sem significado. Suponha agora que, além deste primeiro calhamaço, fornece-me também, em chinês, um segundo conteúdo com um roteiro, com um conjunto de regras para correlacionar o segundo texto com o primeiro. As regras são em inglês, e eu as compreendo bem. Também que qualquer outro falante nativo de inglês. Isto possibilita relacionar um conjunto de símbolos, formas com o outro. O que entendi por formal aqui, é o que eu posso identificar os símbolos por seu formato. Nessas circunstâncias, imagine também que me forneçam um terceiro calhamaço contendo símbolos em chinês junto com algumas instruções, outra vez em inglês, as que me possibilitam correlacionar os elementos desse terceiro maço com os dois primeiros. Estas regras me instruem como a relacionar determinados símbolos em chinês, com certos tipos de configuração, e os devolver com uma resposta determinada a determinadas configurações dadas no primeiro calhamaço. Sem que eu saiba, as pessoas que me fornecem os textos, com os referidos símbolos, denominam no primeiro bloco de roteiro, o segundo de história, e o terceiro de questões. Ademais, eles intitulam símbolos devolvidos em respostas ao terceiro maço. O conjunto de regras em inglês de um programa, para complicar a história um pouquinho mais, imagine que essas pessoas também me fornecem histórias em inglês, as quais eu compreendo. Então, elas me fazem questões em inglês sobre essas histórias. E eu devolvo respondendo em inglês. Suponha ainda que depois de um tempo, eu me saia tão bem ao seguir as instruções para manipulação dos símbolos em chinês, que os programadores consigam escrever tão bem os programas que, do ponto de vista externo, isso é um ponto de vista de alguém que esteja do lado de fora do quarto, no qual eu estou tancado. As minhas respostas às questões são indistinguíveis de falantes nativos de chinês. Ninguém observando as minhas respostas pode dizer que eu não falo uma palavra de chinês. Vamos também supor que as minhas respostas às questões em inglês são indistinguíveis de outro falante em inglês. Pela simples razão de que eu sou um falante nativo de inglês, do ponto de vista externo, na minha visão, alguém que lê as respostas, as respostas em chinês e em inglês são igualmente satisfatórias. Mas caso o idioma chinês, obtendo respostas e manipulando símbolos formais em chinês, sem significado, no que diz respeito ao chinês, eu simplesmente me comportei como um computador e executei operações computacionais com base em elementos formalmente especificados para os propósitos do idioma chinês. Eu sou simplesmente instanciado de um programa de computador. Assim sendo, as afirmações feitas pela inteligência artificial, no sentido forte, são de que um computador programado entende as histórias e que o programa, em algum sentido, explica a compreensão humana. Estamos agora em posição de examinar claramente essas afirmações no nosso experimento mental. A. Considerando que a primeira afirmação parece óbvia, no exemplo acima, e que eu não compreendo uma palavra das histórias em chinês, eu tenho inputs e outputs que são indistinguíveis para os falantes nativos de chinês. E mesmo que eu tenha qualquer programa formal, ainda assim eu não compreendo nada. Pelas mesmas razões, o computador de Skype não compreende nada das histórias, sejam elas em chinês ou em inglês, ou em qualquer outro idioma. No caso do idioma chinês, eu desempenho o papel do computador. E nos casos onde não desempenho tal papel, o computador não faz nada além do que poderia fazer. Ou seja, em ambas as situações não há compreensão. B. Com relação à segunda afirmação, que o programa explica a compreensão humana, podemos verificar que o computador e seu programa não fornecem as condições suficientes para a compreensão, visto que o computador e o programa estão funcionando e não existe compreensão. Mas será que ele fornece uma condição necessária para uma contribuição significativa para a compreensão? Uma das afirmações sustentadas pela inteligência artificial, no sentido forte, é esta. Que quando eu compreendo uma história em inglês, o que estou fazendo é exatamente, ou talvez, mais que o mesmo que fazia no caso da manipulação dos símbolos em chinês. No caso do inglês, que eu compreendo, há muito mais do que manipulação de símbolos formais, do que em relação ao chinês, que eu não compreendo. Não estou demonstrando que essa afirmação é falsa, mas certamente que me parece sem credibilidade no exemplo. A plausibilidade de tal suposição deriva do fato de que podemos construir um programa que terá os mesmos inputs e outputs de um falante nativo. Além disso, pressupomos que os falantes têm algum nível de descrição onde eles também são instanciados de um programa. Com base nessas suposições, assumimos que o mesmo programa de Skunk não constitui uma explicação completa da compreensão. Talvez constitua da parte tal da tal explicação. Ou seja, assumimos como possibilidade empírica, embora sem razões para supor que ela seja verdadeira. uma vez que ela é apenas sugerida e não demonstrada. Que o programa de computador é irrelevante para a minha compreensão da história. No caso do idioma chinês, tenho tudo o que a inteligência artificial poderia colocar por intermédio de um programa. E mesmo assim, não compreendo nada. No caso do inglês, compreendo tudo até agora. Não tenho nenhuma razão para supor que a minha compreensão tem alguma relação com um programa de computador. Isto é, com operações computacionais especificadas sobre o elemento puramente formal. Na medida em que o programa é definido em termos de operações computacionais baseadas em elementos puramente formais, o exemplo que sugere é que esses não têm conexão com a compreensão. Eles não são condição suficiente e não há tão pouco razão para supor que eles sejam condição necessária ou mesmo. Eles têm alguma contribuição significativa para a compreensão. Observe que a força do argumento não é simplesmente que máquinas diferentes podem ter o mesmo input e output, enquanto operando em princípios formais e diferentes. Não é esse o ponto. O que queremos dizer é que por mais que se coloque em um computador princípios formais, isto não será suficiente para a compreensão, uma vez que um ser humano será capaz de seguir tais princípios formais sem compreender nada. Não há vantagem em supor que eles sejam necessários ou que contribuem em algo, visto que não há nenhuma razão para supor que, quando eu compreendo inglês, eu estou operando como algum problema formal. O que há no caso de sentenças em inglês que não existem no caso de sentenças em chinês? A resposta é óbvia. É que eu sei o que as primeiras significam, mas não tenho ideia do que as últimas significam. No que isso consiste e por que não posso atribuir uma máquina a qualquer que seja ela? Por que não posso atribuir uma máquina aquilo que faz com que eu saiba que as sentenças em inglês significam? Voltarei a essas questões depois de desenvolver um pouco mais o meu exemplo. Tive a oportunidade de apresentar este exemplo a vários pesquisadores de inteligência artificial e, curiosamente, eles pareceram discordar acerca do que seja uma resposta para essas questões. Obtive uma variante surpreendente de respostas. No que se segue, analisarei várias delas, específicas conforme as origens geográficas. Primeiro, entretanto, quero demonstrar alguns equívocos comuns sobre compreensão em muitas dessas discussões que encontraremos muita confusão sobre a palavra compreensão. Meus críticos alegam que há diferentes graus de compreensão, que a compreensão não é simplesmente um predicado binário, que existe, de fato, diferentes tipos de níveis de compreensão e, frequentemente, a lei do terceiro excluído não se aplica na maneira direta dos enunciados. X compreende Y. Em muitos casos, se X compreende Y, é a matéria da decisão e não uma simples questão de fato assim por diante. Sobre todos esses comentários, eu digo, está certo, é isso mesmo. Eles não têm nada a ver com o que está sendo discutido aqui. Há casos que a compreensão se aplica claramente nos casos onde claramente ela não se aplica. São situações desse tipo que preciso para fundamentar meu argumento. Compreendo histórias em inglês em grau inferior, e posso também compreender histórias em francês, em grau ainda menor, alemão e em chinês. De jeito nenhum. Meu carro e minha máquina de somar por outro lado não compreendem nada, estão por fora, ou seja, por uma metáfora, ou seja, uma analogia. Frequentemente atribuímos a compreensão e outros periodicados cognitivos a carros, máquinas de somar e outros artefatos, mas nada se prova com tais atribuições. Dizemos, a porta sabe quando abrir, em razão de sua célula fotoelétrica. A máquina de somar sabe como fazer a soma e subtração, mas não divisão. O termostato sabe perceber as mudanças de temperatura. A razão pela qual fazemos essas atribuições é interessante, e tem a ver com o fato de que entendemos nossa própria intencionalidade para os artefatos. Nossos instrumentos são extensões do nosso propósito, e assim achamos natural fazer atribuições metafóricas, e intencionalidade a eles. Mas esses exemplos não resolvem o nosso problema filosófico. O sentido no qual a porta automática compreende as instruções através de sua célula fotoelétrica não é de jeito nenhum o sentido no qual eu compreendo inglês. Se o sentido da compreensão de histórias dos computadores programados por escante fosse o sentido metafórico no qual a porta compreende e não o sentido no qual eu compreendo inglês, não valeria a pena discutir esse problema. Newell e Simon escreveram afirmando que o sentido de compreensão para os computadores é exatamente o mesmo para os seres humanos. Argumentarei um sentido literal. O computador não compreende nada. E da mesma maneira que o carro e a máquina de sonar também não compreendem nada. A compreensão do computador não é como a minha compreensão de alemão, ou seja, parcial ou incompleta. Ela é zero. A objeção dos sistemas Berkeley Embora seja verdade que a pessoa que está trancada no quarto não compreenda a história, ocorre que ela é meramente parte de um sistema global, o sistema que compreende a história. Essa pessoa tem uma grande tabela à sua frente, na qual estão escritas regras, tem um bloco de papel e um rascunho e um lápis para fazer cálculos. Além disso, tem um banco de dados com um conjunto de símbolos em chinês. Assim sendo, a compreensão não deve ser atribuída a um simples indivíduo, mas a totalidade de um sistema do que ele faz parte. Minha resposta à teoria dos sistemas é simples. Deixe o indivíduo internalizar todos esses elementos do sistema. Ele memoriza as regras da tabela, o banco de dados com os símbolos chineses e então fará os cálculos em sua cabeça. O indivíduo, desse modo, incorpora todo o sistema. Não há nada no sistema que ele não possa abarcar. Podemos até dispensar o quarto e supor que ele não trabalhe do lado de fora do mesmo jeito. Ele continuará não compreendendo nada em chinês e, portanto, o sistema não compreende nada porque não há nada nesse sistema que não esteja nele. Se ele não compreende, então o sistema não poderá compreender, pois o sistema é somente uma parte dele. Na realidade, sinto-me até embaraçado em dar uma resposta à teoria dos sistemas. A ideia, embora de que a pessoa não compreenda chinês de alguma forma, a conjunção, a pessoa é pedacinhos de papel, poderia compreender chinês. Não faço para mim imaginar como alguém que não estivesse preso a uma ideologia acharia que essa ideia é plausível. Entretanto, penso que muita gente está comprometida com a ideologia da inteligência artificial no sentido forte. Estará propensa a dizer algo muito parecido com isto. Vamos, então, explorar um pouco mais essa ideia. De acordo com uma versão dessa visão, enquanto o homem do exemplo dos sistemas internalizados não compreende o chinês como um falante nativo, pois, por exemplo, ele não sabe que a história se refere a um restaurante de hambúrgueres, ainda assim o homem com um sistema de manipulação de símbolos formais realmente compreende o chinês. O subsistema do homem que é um sistema de manipulação dos símbolos formais para o chinês não deve ser confundido com o subsistema para o inglês. Assim sendo, existem dois subsistemas no homem, um compreende o inglês e outro compreende o chinês. E acontece que os dois sistemas têm muito pouco a ver com o outro. Mas, quero responder, não somente ele tem muito pouco a ver com o outro, mas como eles são nem remotamente parecidos. O subsistema que compreende o inglês, supondo que possamos usar um jargão subsistema no momento, sabe-se que as histórias são sobre restaurantes e comer hambúrgueres, etc. Ele sabe que estão formulando questões sobre restaurantes e que ele as responde da maneira possível, através de várias inferências sobre o conteúdo das histórias e assim por diante. Mas o sistema chinês não sabe nada disso, enquanto o subsistema inglês sabe que hambúrgueres referem-se a hambúrgueres. O sistema chinês sabe somente que o tal e tal rabisco é seguido de outro rabisco. Tudo o que ele sabe é que vários símbolos formais estão sendo introduzidos na mesma extremidade e são manipulados de acordo com as regras escritas em inglês e que outros símbolos estão saindo na outra extremidade. O ponto essencial do exemplo original era argumentar que a tal manipulação de símbolos por si não só poderia ser suficiente para compreender chinês, nem no sentido literal, porque o homem poderia escrever tal rabisco e depois outro rabisco e tal rabisco sem entender nada de chinês e não vem de encontro ao argumento popular subsistemas dentro do homem. Pois tais subsistemas não se desempenham melhor do que o homem. Eles não têm sequer alguma semelhança com o falante de inglês ou subsistema, de fato, na descrição feita. O subsistema chinês é simplesmente uma parte do subsistema inglês ou faz alguma parte que processa a manipulação de símbolos sem sentido de acordo com as regras do inglês. Pergunte-nos em primeiro lugar o que o motiva a objeção dos sistemas, ou seja, os fundamentos independentes existentes para se dizer ou a gente deve ser um subsistema dentro dele literalmente compreendendo histórias em chinês? Pelo que sei, os únicos fundamentos que no exemplo eu tenho o mesmo input e o mesmo output dos falantes nativos de chinês e um programa que intermedia mas o ponto do exemplo foi mostrar que isso não poderia ser suficiente para a compreensão do sentido no qual foi compreendido histórias em inglês. pois uma pessoa e portanto um conjunto de sistemas que a compõem pode ter a combinação adequada de input e output e programa mesmo assim não compreender nada no sentido no qual compreendem dois. A única motivação deve para dizer que deve haver um subsistema em inglês que compreende chinês é que eu tenho um programa que posso passar no teste de turno por isso enganar falantes nativos chineses. Mas precisamente um dos pontos na discussão é a adequação do teste de turno. O exemplo mostra que pode haver dois sistemas ambos passam no teste de turno mas apenas um deles compreende. Não é um argumento contra esse ponto pode-se dizer que ambos passam no teste de turno ambos devem compreender uma vez que essa afirmação não vem de encontro ao argumento de que o sistema em mim que compreende inglês é muito mais completo do que o sistema que meramente processa o chinês. Em suma objeção do sistema escamoteia a questão ao insistir em que apresenta argumentos que o sistema deve compreender chinês. Além do mais a objeção dos sistemas parece levar a consequências absurdas. Tenho de concluir que deve haver a cognição em mim com base no fato de que tenho um certo tipo de input e de output e um programa entre eles. Então parece que todos os tipos de subsistemas não cognitivos tornam-se cognitivos. Por exemplo o meu estômago tem um nível de descrição no qual eu fraz o processamento de informações de instância em um grande número de programas de computador. Mas eu suponho que não queremos dizer que ele tenha compreensão. Se aceitarmos a objeção dos sistemas fica difícil de perceber como poderíamos evitar de dizer que o estômago o coração o fígado etc. São todos subsistemas que compreendem pois não haver nenhuma maneira em princípio para distinguir a motivação para não dizer que o subsistema chinês compreende de dizer que o estômago compreende. Não constitui uma resposta para este ponto. O que o sistema chinês tem informação como input e output é que o estômago tem comida e produtos alimentares como input e output pois do ponto de vista do agente e do meu ponto de vista não há informações nem comida nem no chinês o chinês só é um conjunto de rabisco sem significado. A informação no caso do chinês está somente nos olhos dos programadores e dos intérpretes. Não há nada que eu impeça de tratar o input e o output de meus órgãos digestivos como informação se eles assim quiserem. Este último ponto diz respeito a alguns problemas na IA no sentido forte. Vale a pena fazer aqui uma pequena digressão. Se a inteligência artificial no sentido forte é um ramo da psicologia ela deve ser capaz de distinguir sistemas genuinamente mentais daqueles que não são. Ela deve ser capaz de distinguir os princípios com os quais a mente trabalha daqueles com os quais os sistemas não mentais trabalham e de outra maneira ela não pode oferecer explicações acerca da natureza do que é especificamente mental. A distinção mental e não mental não pode estar apenas no olho do observador ela deve ser intrínseca aos sistemas pois de outra maneira ficaria a critério do observador tratar as tais questões não mentais e furacões como mentais. Mas com muita frequência na literatura sobre inteligência artificial a distinção é esmaecida de tal maneira que torna-se desastroso afirmar que a inteligência artificial é uma investigação cognitiva. McCartney, por exemplo escreve podemos dizer que máquinas tão simples como os termostatos têm crenças e ter crenças parece ser uma característica muito de máquinas capazes de resolver problemas. Descartes em 1979 Qualquer um que pense em inteligência artificial no sentido forte tem alguma chance como uma teoria da mente deve ponderar as implicações dessa observação. Pedem-nos para aceitar como um sentido de descoberta da inteligência artificial no sentido forte que o pedaço de metal na parede que usamos para regular a temperatura tenha crenças da mesma maneira que nós nossas esposas e nossos filhos têm crenças e além do mais que a maioria das outras máquinas da sala telefone, gravador, máquina de somar disruptor elétrico etc. Também têm crenças. Não é o objetivo desse artigo argumentar e discutir com o McCartney Por isso afirmaremos o seguinte sem argumentar o estudo da mente começa com o fato de que seres humanos têm crenças as mesmas crenças que termostatos. Telefones e máquinas de somar não as têm. Se você as concebe em uma teoria que nega tal ponto você produziu um contra-exemplo. A teoria é falsa. Tem-se a impressão de que os pesquisadores de inteligência artificial que escrevem esse tipo de coisa pensam que podem escapar disso. porque eles realmente não levam tais coisas a sério e não pensam que alguém o fará. Proponhe pelo menos que para o momento levar essas coisas a sério. Pense em um minuto que seria necessário para estabelecer que um pedaço de metal na parede tem de fato crenças. Crenças com direcionalidade, conteúdo proposicional e condições de satisfação. Crenças que têm a possibilidade de ser fortes ou fracas, ansiosas ou seguras, dogmáticas, racionais ou supersticiosas. A fé cega ou especulações hesitantes. O termostato não é um candidato plausível para ter crenças, nem tampouco o estômago, o fígado, a máquina de somar e o telefone. Ou contudo, uma vez que estamos levando essa ideia a sério, note-se que se fosse verdadeira, ela seria fatal para uma proposta de inteligência artificial, de ser uma ciência da mente. pois então a mente estaria em todos os lugares. O que queremos saber é o que distingue a mente dos termostatos, fígados, etc. McCarthy, se estivesse certo, aí há um sentido forte, não teria a menor possibilidade, devemos dizer, em que se baseia a distinção. 2. A objeção do robot. Suponhamos que escrevêssemos um programa diferente daquele de Skunk. Suponhamos que puséssemos um computador dentro de um robot e que esse computador não fosse apenas receber símbolos formais como input e produzir esses símbolos como output, mas que ele fosse operar o robot. Desta tal maneira, isso fizesse coisas como perceber, andar, mover-se, pregar pregos, comer, beber, ou outra coisa. O robot teria uma câmera de televisão adaptada a ele que o capacitaria de ver, ter braços e pernas que o capacitariam a agir. Tudo isso controlado por seu cérebro de computador. O tal robot teria a contenção genuína de outros estados mentais e que ele seria diferente do computador de Skunk. A primeira coisa a notar acerca da objeção do robot é que ela parcitamente concede a cognição e não só uma questão de manipulação de símbolos, uma vez que esta objeção acrescenta um conjunto de relações causais no mundo externo. Mas a resposta à objeção do robot é que acréscimo de tais capacidades perceptual e motora não acrescentam nada em termos de comprensar ou intencionalidade ao programa original de Skunk. Para perceber isso, basta notar que o mesmo experimento mental se aplica no caso do robot. Suponhamos que em vez de que um computador dentro de um robot você pode você me ponha dentro do quarto novamente símbolos em chinês com instruções em inglês para combinar esses símbolos. Com outros símbolos em chinês. Suponhamos que sem eu saber alguns dos símbolos em chinês que chegam a mim venham de uma câmara de televisão adaptada ao robot e que todos os símbolos em chinês que eu estou reproduzindo sirvam para fazer com que o motor dentro do robot mova-se seus braços e suas pernas. É importante enfatizar que tudo o que estou fazendo é manipular símbolos formais e estou recebendo informação do aparato perceptual do robot e estou fornecendo instruções para o seu aparato motor sem saber o que estou fazendo. Eu sou o homúculo do robot mas de maneira diferente o homúculo tradicional sem saber o que está ocorrendo não sei nada a não ser as regras de manipulação dos símbolos. Nesse caso pode-se dizer que o robot tem estados intencionais ele se move com o resultado de seus circuitos elétricos e do seu programa além do mais a instanciação de um programa não produz estados intencionais de nenhum tipo relevante. Tudo o que está sendo feito a seguir são instruções formais acerca da manipulação de símbolos formais. 3. A objeção do simulador cerebral Suponhamos que nós projetássemos um programa que não representasse a informação que temos acerca do mundo como é o caso da informação dos roteiros de scan o programa simula a sequência efetiva da atividade dos neurônios nas sinapses do cérebro de um falante nativo chinês quando esse entende as histórias e dá as respostas a ela a máquina recebe histórias em chinês e questões acerca dela como input e ela simula a estrutura formal dos cérebros dos chineses ao processar essas histórias e fornece respostas em chinês como outputs pode até se imaginar pode até se imaginar que uma máquina que não opera com um único programa serial mas com um conjunto de programas operando em paralelo da mesma maneira que cérebros humanos possivelmente operam quando processam a linguagem natural em tal caso teríamos de dizer que a máquina entenderia histórias e se nos recusássemos a dizer isso não teríamos também que negar que falantes de chinês não entendem histórias ao nível de sinapses o que poderá ser diferente no programa do computador e no programa do cérebro dos chineses antes de responder a essa objeção fazer uma digressão para notar que esta é uma objeção estranha a ser feita a qualquer adepto da inteligência artificial funcionalismo etc penso que a ideia central da inteligência artificial no sentido forte é de que não precisamos saber como o cérebro funciona para saber como a mente funciona a hipótese básica é que existe um nível de operações mentais que consiste em processos computacionais como elementos formais que constituem a essência mental e pode ser realizado através de diferentes processos cerebrais da mesma maneira de que um programa de computador pode ser rodado em diferentes hardwares a pressuposição da inteligência artificial no sentido forte é que a mente está para o cérebro assim como o programa está para o hardware e podemos entender a mente sem fazer neurofisiologia se tivéssemos que saber como o cérebro trabalha para fazer inteligência artificial esta não constituiria um programa contudo o mesmo que chegamos a um conhecimento muito grande das operações do cérebro isto não seria suficiente para produzir a compreensão se não vejamos imagine que ao invés de um ser monolingual num quarto combinado com símbolos que tem um homem operando um conjunto complexo de canos de água com válvulas que os conectam quando o homem recebe símbolos em chinês ele consulta o programa escrito em inglês quais as válvulas ele abrir e quais eles devem fechar cada conexão na tubulação corresponde a uma sinapse no cérebro do chinês e o sistema é equipado de tal maneira que após ativar as conexões adequadas ou seja abrir as torneiras adequadas as respostas em chinês aparecerão no final da tubulação onde está a compreensão desse sistema ele recebe chinês como input simula a estrutura formal de sinapse do cérebro do chinês e produz textos em chinês como output mas o homem certamente não entende chinês e nem tampouco a tubulação se estivermos tentados a adotar o que penso a ser a ideia absurda de alguma maneira a conjunção homem e tubulação compreende é preciso lembrar que em princípio o homem pode internalizar a estrutura formal da tubulação de água e realizar toda a atividade neuronal em sua imaginação o problema com o simulador cerebral é que ele está simulando coisas erradas acerca do cérebro na medida em que ele simula unicamente a estrutura formal de sequências de atividades neuronais nas sinapses ele não está simulando o aspecto mais importante do cérebro ou seja nas suas propriedades causais e sua habilidade para produzir estados intencionais que as propriedades formais não são suficientes para produzir as propriedades causais é mostrado pelo exemplo da tubulação de água podemos ter todas as propriedades formais sem que estas tenham sido derivadas das propriedades causais neurobiológicas relevantes 4. A objeção da combinação Berkeley e Stanford as três objeções anteriores podem não ser convincentes ou uma refutação do contra exemplo do quarto chinês mas se elas forem tomadas conjuntamente são convincentes e decisivas imagine um robot com um computador em forma de cérebro alojado em sua gravidade crâniana imagine que o computador está programado com todas as sinapses do cérebro humano imagine que o comportamento do robot é indistinguível com o comportamento humano e agora pense nisso tudo como um sistema unificado e não apenas como um computador com inputs e outputs certamente em um caso teríamos de que atribuir a intencionalidade do sistema concordo inteiramente que no tal caso acharíamos racional e mesmo inexistível aceitar a hipótese que o robot teria a intencionalidade na medida em que não soubéssemos mais nada sobre ele além da aparência do comportamento os outros elementos de combinação são irrelevantes se pudéssemos construir um robot cujo o comportamento não se distinguisse da grande parcela do comportamento humano nós lhe atribuiríamos intencionalidade apesar de termos algumas razões para não fazê-lo não precisaríamos saber de antemão que seu cérebro computador é análogo a um cérebro formal do humano mas realmente não vejo como isso poderia ajudar nas pretensões da inteligência artificial no sentido forte eis porque de acordo com a inteligência artificial no sentido forte instanciar um programa formal com o input e o output adequado é a condição suficiente e constitutiva da intencionalidade como Neville em 1980 coloca a essência mental é a alteração de um sistema de símbolos físicos mas a atribuições de intencionalidade que fazemos ao robot nesse exemplo não tem nada a ver com programas formais elas são simplesmente baseadas na pressuposição de que o robot se parece e se comporta como nossa teríamos de supor até a prova em contrário de que ele deve ter estados mentais como os nossos que causam e se expressam o seu comportamento bem como um mecanismo interno capaz de produzir tais estados mentais se soubéssemos como explicar seu comportamento independente sem tais pressuposições não atribuiríamos intencionalidade a ele especialmente se soubéssemos que ele tem um programa formal este é o ponto para minha resposta à objeção 2 suponhamos pelo fato de que um homem dentro dele está recebendo símbolos formais sem interpretação dos receptores sensoriais do robot enviando esses símbolos para mecanismos motores desse robot e que esse homem está fazendo essa manipulação simbólica de acordo com conjuntos e regras além do mais suponha que o homem nada sabe desses fatos acerca do robot tudo o que ele sabe é qual operação realizar sobre esses símbolos sem significado em tal caso consideraríamos o robot como um engenho fantoche mecânico a hipótese de que o fantoche tenha uma mente seria então injustificada e desnecessária pois não haveria mais razão para atribuir intencionalidade ao robot ou para o sistema no qual ele é uma parte com exceção da intencionalidade do homem que está manipulando os símbolos a manipulação dos símbolos forma contínua o input e o output são combinados corretamente mas não o único locus de intencionalidade é o homem e ele não sabe de nada dos estados intencionais relevantes por exemplo ele não vê o que chega aos olhos do robot e não tem a intenção de mover o braço do robot ele não compreende as observações que são feitas pelo robot ou que lhe são feitas nem tampouco colocadas assim no sistema do qual o homem e o robot são par compreende alguma coisa para esclarecer esse ponto façamos um contraste com os casos em que achamos completamente natural atribuir a intencionalidade a membros de algumas outras espécies como gorilas macatas animais domésticos como cães as razões pelas quais achamos isso natural são de grosso modo sem atribuir intencionalidade aos animais seu comportamento não faz sentido e podemos ver que os animais são feitos de material semelhante ao nosso olhos, nariz, pele etc dada a coerência do comportamento animal e a pressuposição de um mesmo material causal subjacente a ele pressupomos que o animal deve ter estados mentais subjacentes a seu comportamento e que esses estados mentais devem ser produzidos por mecanismos feitos de um material semelhante ao nosso certamente poderíamos fazer pressuposições semelhantes acerca do robot mas na medida que soubéssemos que seu comportamento resulta de um programa formal e de que as propriedades causais efetivas de sua substância física fossem irrelevantes abandonaríamos a pressuposição de intencionalidade existem duas respostas ao meu exemplo que aparecem frequentemente então valeria apenas discuti-la mas elas realmente fogem do ponto 5. A objeção das outras mentes Yale como saber que outras pessoas compreendem chinês ou qualquer outra coisa unicamente por seus comportamentos? Ora, o computador pode passar por testes de comportamento tão bem como elas em princípio assim atribuímos a cognição a pessoas e devemos em princípio atribuí-las também a computadores A objeção merece uma resposta curta o problema em questão não é como eu sei que outras pessoas têm estados cognitivos mas como mais o que estou lhes atribuindo? Ao dizer que elas têm estados cognitivos o ponto central do argumento é que não poderiam ser apenas processos computacionais seus outputs pois esses podem existir sem estado cognitivo não é a resposta para esse argumento fingir que estados cognitivos não existem em ciências cognitivas pressupõe-se a realidade a possibilidade de se conhecer o mental da mesma maneira que em ciências físicas temos de pressupor a realidade e a capacidade de se conhecer objetos físicos 6. A objeção das várias casas Berkeley a totalidade de seu argumento pressupõe que a inteligência artificial trata apenas de computadores analógicos e digitais ocorre que este é apenas o estágio atual da tecnologia quaisquer que sejam esses processos causais você diz serem essenciais para a intencionalidade pressupondo que você está correto possivelmente seremos capazes de construir dispositivos que exibirão esses processos causais e isso será também a inteligência artificial assim como seus argumentos não se aplicam à capacidade da inteligência artificial para produzir e explicar a cognição não tenho resposta a essa objeção a não ser dizer que ela trivializa o projeto da inteligência artificial no sentido forte ao que defini-la como qualquer coisa que produza e explique a cognição artificialmente o interesse das afirmações originais feitas a favor da inteligência artificial é que ela é uma tese que precisa ser bem definida processos mentais são processos computacionais sobre elementos formalmente definidos minha preocupação tem sido em desafiar essa tese se a sua proposta é redefinida de tal maneira que ela não mais se constitui nessa tese minhas objeções não se aplicam mais pois não há uma hipótese testável sobre a qual ela se aplica retornemos às questões às quais prometi que tentaria responder dado o exemplo original eu compreendo inglês e não chinês e dado de que a máquina não compreende nem inglês e nem chinês deve haver algo em mim que faz com que eu compreenda inglês e algo que falta em mim que faz com que eu não compreenda chinês por que não podemos dar essas coisas seja lá o que forem a uma máquina não vejo razão em princípio porque não poderíamos conceder à máquina a capacidade de compreender inglês ou chinês pois nossos corpos nossos cérebros são precisamente tais máquinas não há argumentos fortes para dizer que não poderíamos atribuir tal coisa a uma máquina senão a operação for definida somente em termos de processos computacionais sobre elementos formalmente definidos ou seja onde a operação da máquina é definida como um instanciamento de um programa de computador não é porque sou a instanciação de um programa de computador que eu sou capaz de entender e ter formas de intencionalidade eu suponho a instanciação de qualquer programa de computador mas pelo que sabemos é porque eu sou um certo tipo de organismo de uma certa estrutura biológica física e química e essa estrutura em termos causais é capaz sob certas condições de produzir a percepção e a compressão o aprendizado e outros fenômenos intencionais parte do núcleo desse argumento é que só algo que tenha estes poderes causais pode ter intencionalidade talvez outros processos físicos e químicos podem produzir exatamente esses efeitos talvez por exemplo os marcianos também tenham a intencionalidade mas os seus cérebros são feitos de um material diferente esta é uma questão empírica semelhante à questão da fotossíntese pode ser feita com uma química diferente da que compõe a clorofila mas o ponto principal do presente argumento é que o modelo puramente formal nunca será por si só suficiente para produzir a intencionalidade pois as propriedades formais não são constitutivas da intencionalidade e não tem poderes causais com exceção do poder de produção do estágio seguinte do formalismo quando a máquina está rodando e mesmo uma realização específica do modelo formal que vem exibir as propriedades causais estas são irrelevantes pois este modelo também ser efetivado através de uma realização de diferentes onde propriedades estarão ausentes mesmo que por algum milagre falantes de chinês realizem exatamente o programa de skunk podemos colocar o mesmo programa em falantes de inglês tubulação de água ou computadores nenhum destes compreende chinês e não tampouco o programa o que importa nas operações do cérebro não é a sombra do formalismo dado pela sequência de sinapses mas as propriedades efetivas de tais sequências todos os argumentos a favor da versão forte da inteligência artificial que examinei insistem em delinear estas sombras lançadas pela cognição para então sustentar que tais sombras são a própria cognição com o intuito de concluir quero enunciar alguns pontos filosóficos gerais implícitos no argumento por uma questão de clareza tentarei fazer isso na forma de perguntas e respostas como a velha questão pode a máquina pensar? a resposta é obviamente sim nós precisamos precisamente tais máquinas assumimos de que é possível produzir artificialmente uma máquina com sistema nervoso neurônios como axônios dendritos tudo o mais suficiente semelhante a nós de novo a resposta em questão parece ser obviamente sim se você pode duplicar exatamente as causas você pode duplicar os efeitos e de fato seria possível produzir consciência intencionalidade e tudo mais usando os princípios químicos diferentes usados por seres humanos como eu disse é uma questão empírica ok mas e se um computador digital pode pensar? se um computador digital queremos dizer que algo tem um nível de descrição através do qual algo pode corretamente ser descrito como a instanciação de um programa de computador então de novo a resposta é sim uma vez que somos instanciações de um grande número de programas de computador e podemos pensar mas pode algo pensar compreender etc somente em virtude de ser um computador como tipo de programa adequado? pode a instanciação de um programa adequado é claro por si só condições suficientemente para compreensão? esta para mim é uma questão correta a ser formulada embora seja usualmente confundida com uma ou mais questões anteriores e a resposta a ela é não por que não? porque a manipulação de símbolos formais por si não tem intencionalidade e eles não tem significados eles nem mesmo são manipulações de símbolos uma vez que esses símbolos não simbolizam nada no jargão linguístico eles tem apenas a sintaxe mas não a semântica a intencionalidade que os computadores parecem ter está apenas nas mentes daqueles que os programam e daqueles que os usam seja de que enviar o input interpreta o output o objeto do exemplo do quarto chinês foi tentar mostrar isso pois na medida em que colocamos algo no sistema que realmente tem intencionalidade no ser humano e o programamos como um programa formal pode se ver que este programa não exibe intencionalidade adicional por exemplo isso nada acrescenta a habilidade do ser humano para compreender chinês precisamente a característica da inteligência artificial que parece tão atrativa a distinção entre a programação e a realização mostra-se fatal para a proposta de que a simulação possa ser a duplicação a distinção entre o programa e sua realização no hardware encontra-se em paralelo a distinção entre o nível de operações mentais e o nível de operações cerebrais e se pudéssemos descrever o nível de operações mentais como um programa formal poderíamos descrever o que é essencial acerca da mente sem fazer psicologia introspectiva ou neurofisiologia do cérebro mas a equação a mente está para o cérebro assim como o software está para o hardware propeça em vários pontos entre eles o seguinte primeiro a distinção entre programa e realização tem a consequência de que mesmo o programa poderia ter vários tipos de realizações absurdas sem nenhuma forma de intencionalidade por exemplo mostra um detalhe como construir um computador usado usando um rolo de papel higiênico e uma pilha de pedrinha similarmente o programa para a compreensão de histórias em chinês pode ser programado numa sequência de canos de água um conjunto de cataventos um falante monolingual em dois nenhum dos quais entretanto adquire uma compreensão de gerar intencionalidade apenas algo que tenha os mesmos poderes causais do cérebro pode ter intencionalidade embora o falante de inglês tenha o material correto para a intencionalidade pode ser facilmente que ele não adquire nenhuma intencionalidade extra por memorizar o programa uma vez que memorizá-lo não vai lhe ensinar chinês segundo o programa é puramente formal mas nos estados intencionais são formais são definidos em termos de seu conteúdo mas não de sua forma a crença com que está chovendo por exemplo não é definida por uma determinada configuração formal mas como um determinado conteúdo mental como condições de satisfação de racionalidade como efeito a crença com tal não tem sequer uma configuração formal no sentido sintático uma vez que uma mesma crença pode ser um dado número identificado em expressões sintáticas diferentes em diferentes sistemas linguísticos terceiro como mencionei anteriormente estados e eventos mentais são produzidos de operações no sério mas o programa não é um produto de computador bem se os programas não são constitutivos constitutivos de processos mentais porque tantas pessoas acreditam no oposto isso precisa ser explicado não sei a resposta para isso a ideia é de que simulações computacionais poderiam ser a própria mente deve ter parecido suspeita em princípio porque o computador de nenhuma maneira se limita a simular operações mentais ninguém supõe que simulações computacionais de um alarme contra o fogo causarão um incêndio na vizinhança ou que uma situação computacional de uma tempestade deixar-nos encharcados porque alguém suporia então que uma simulação computacional da compreensão de fato entenderia alguma coisa disse frequentemente que seria extremamente difícil fazer com que computadores sentir dor ou apaixonarem-se mas amor e dor não são nem mais fáceis nem mais difíceis de simular que a cognição ou qualquer outra coisa para fazer uma simulação tudo o que precisa é de um input e um output corretos e um programa que os intermedie transformando o primeiro no segundo isto é tudo o que um computador tem e tudo o que ele pode fazer confundir uma simulação de duplicação é o mesmo erro seja com amor com munição incêndio ou tempestade mesmo assim há várias razões pelas quais a inteligência artificial deve ter parecido e para muitas pessoas ainda parece reproduzir e explicar fenômenos mentais acredito que não conseguiremos remover essas ilusões até que tenhamos exposto as razões de que as originaram em primeiro lugar talvez o mais importante a esta confusão respeito do noção de processamento de informação muitas pessoas em ciência cognitiva acreditam que o cérebro humano com sua mente faz algo chamado processamento de informação e analogamente o computador com o seu programa faz o processamento de informação mas por outro lado incêndios e tempestades não o fazem embora o computador possa simular aspectos formais de qualquer processo ele está numa relação especial com a mente e o cérebro pois quando o computador é adequadamente programado idealmente com o mesmo programa do cérebro o processamento de informação é idêntico nos dois casos e esse processamento de informações é a essência do mental mas o problema com esse argumento é que ele repousa sobre uma ambiguidade de noção de informação no sentido pelo qual essas pessoas processam informação quando elas referem a itens sobre problemas aritméticos ou quando elas leem e respondem questões sobre história não é o sentido no qual o computador programado processa a informação em vez disso ele faz é manipular símbolos formais o fato de que o programador e o intérprete dos outputs do computador usem símbolos para representar objetos no mundo está totalmente além do escopo do computador repetindo o computador tem sintaxe mas não tem semântica dessa forma você digita 2 mais 2 igual e ele vai apresentar 4 mas ele não tem ideia que 4 significa 4 ou que isso signifique alguma coisa o ponto não é que ele não tenha alguma informação de segunda ordem acerca da interpretação de seus símbolos e da mesma primeira ordem mas o fato é que esses símbolos da primeira ordem não tem nenhuma interpretação no que diz respeito ao computador tudo o que ele tem são mais símbolos assim sendo a introdução da nossa noção de processamento de informação produz um dilema ou bem construímos a noção de processamento de informação de tal maneira que ele implique a intencionalidade como parte do processo ou bem não fazemos no primeiro caso então o computador programado não processa informação ele somente manipula símbolos formais no segundo caso então apesar do computador processar informação é somente no sentido em que máquinas de somar e máquinas de escrever estômagos termostatos tempestades e furacões o fazem a saber eles tem um nível de descrição no qual podemos descrevê-los como recebemos informação transformando-a e produzindo-a em informações como output mas nesse caso depende de observadores externos interpretar o input e o output mas com informações no sentido comum e nenhuma semelhança é estabelecida entre o computador e o cérebro em termos de uma similaridade de processamento de informações nos dois casos em segundo lugar em uma grande parte da inteligência artificial há o behaviorismo residual ou operacionalismo uma vez que os computadores adequadamente programados podem ter padrões de input e output aos seres humanos somos tentados apostolar a estados mentais no computador similares a estados mentais humanos mas uma vez em que percebemos que é conceitual e empiricamente possível para um sistema ter capacidades humanas em algum domínio sem ter nenhuma intencionalidade devemos ser capazes de superar este impulso minha máquina de somar tem capacidade de calcular mas não de intencionalidade nesse artigo tentei mostrar que um sistema pode ter capacidades de input e output que duplicam aqueles que no falante nativo de chinês ainda assim não compreender chinês a despeito de como ele é programado o teste de Turing é o típico na tradição de ser abertamente behaviorista e operacionalista acredito que se os pesquisadores de inteligência artificial repudiassem totalmente o behaviorismo e operacionalismo muito da confusão entre simulação e duplicação seria eliminada em terceiro lugar este operacionalismo residual junta-se em uma forma residual de dualismo de fato a inteligência artificial no sentido forte só faz sentido com uma pressuposição dualista onde aquilo que se diz respeito a mente nada tem a ver com o cérebro na inteligência artificial no sentido forte bem como o funcionalismo o que importa são os programas e programas são independentes na sua realização em máquinas de fato no que diz a respeito de uma inteligência artificial um mesmo programa pode ser realizado por uma máquina eletrônica uma substância mental cartesiana ou espírito do mundo hegeliano a descoberta mais surpreendente em que fiz ao descobrir esses problemas é que muitos pesquisadores de inteligência artificial estão chocados com a minha ideia de que fenômenos mentais humanos podem ser dependentes das efetivas propriedades fisico-químicas do cérebro humano mas eu não deveria estar surpreso pois não ser que aceitem uma forma de dualismo o projeto de inteligência artificial no sentido forte não tem nenhuma chance o projeto consiste em reproduzir e explicar mental projetando programas a não ser que a mente não seja conceitual mas empiricamente independente do cérebro esse projeto não poderá ser executado pois o programa é completamente independente de qualquer realização a não ser que se acredite que a mente é separável do cérebro conceitual e empiricamente um dualismo em uma versão forte não se pode esperar reproduzir o mental escrevendo e rodando programas uma vez que estes devem ser independentes dos cérebros de qualquer outra forma específica de sua instanciação se as operações mentais consistem em operações computacionais sobre símbolos formais segue-se que eles não tem nenhuma conexão importante com o cérebro e a única conexão seria que o cérebro poderia ser um dentre múltiplos tipos de máquina capazes de instanciar o programa essa forma de dualismo não é a versão cartesiana tradicional que sustenta que existem dois tipos de substâncias mas é a cartesiana no sentido em que insiste que aquilo que é especificamente mental não tem nenhuma conexão intrínseca com as propriedades efetivas do cérebro esse dualismo subjacente é mascarado pelo fato de que a literatura sobre inteligência artificial contém frequentes ataques ao dualismo mas o que esses autores não percebem é que sua posição pressupõe a versão forte do dualismo pode uma máquina pensar? do meu ponto de vista somente uma máquina pode pensar de fato apenas máquinas de um tipo muito especial a saber que cérebros e máquinas tem os mesmos poderes causais do cérebro e esta é a principal razão pela que a inteligência artificial no sentido forte tem tão pouco a dizer sobre o pensamento ela não tem nada a dizer acerca das máquinas por definição ela trata de programas e programas não são máquinas o que quer que seja a intencionalidade é um fenômeno biológico o qual deve ser tão casualmente dependente da bioquímica específica de suas origens como a lactação a fotossíntese ou quaisquer outros fenômenos biológicos ninguém suportaria que podemos produzir leite e açúcar rodando uma simulação computacional das sequências formais da lactação da fotossíntese mas o que diz respeitamente muitas pessoas que querem acreditar que tal milagre por causa da sua fidelidade profunda ao dualismo concebem a mente como processos formais e algo independente de causas materiais específicas algo não ocorre com o açúcar e o leite é um computador digital computadores antigos frequentemente frequentemente chamados de cérebros eletrônicos mas não adianta nada é claro o cérebro é um computador digital uma vez que tudo é um computador digital cérebros também são o ponto é que a capacidade causal do cérebro para produzir intencionalidade não pode consistir na instanciação de um programa de computador pois qualquer programa sempre que é possível que haja algo que instancie o conteúdo não seja estados mentais seja lá o que o cérebro faça para produzir intencionalidade isso não pode consistir a instanciação de um programa pois nenhum programa por si só é suficiente para produzir a intencionalidade obrigado obrigado